Não é fácil, não penso em você Não é fácil, estranho Não te encontro meus planos Não te encontro Todo dia de manhã Quando eu tomei meu café, amigo Eu ainda poto ver de um dia de ter lá o meu leto Na verdade, eu preciso prender Não é fácil, não é fácil Onde você anda? Onde está você? Toda vez que saio, me preparo pra talvez te ver Na verdade, eu preciso esquecer Não é fácil, não é fácil Não é fácil, não é fácil Não é fácil, não é fácil Ah, dá pra ver não Não é fácil, não é fácil É fácil, não é fácil E pronto é que eu ando Nãoências acaba Não é fácil, eu estou lá e eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto